Graça e paz, meu amigo e minha amiga. Meu nome é Edmilson de Souza e você está no canal Conectados com Jesus e Sintonizados com o Mundo. Fizemos este vídeo para responder uma pergunta da nossa amiga Rosângela de Noronha. A dúvida dela é sobre as esposas dos apóstolos. Mas antes de começarmos o vídeo, vou pedir que você abençoe este vídeo com o seu like. A nossa amiga aqui do canal, Rosângela de Noronha, estava assistindo ao nosso vídeo sobre a morte dos apóstolos de Jesus. E ela, nos comentários, nos perguntou como ficaram as viúvas dos apóstolos. A Bíblia não fornece muitas informações sobre a vida pessoal e familiar dos apóstolos. Na verdade, só conhecemos o que o Espírito Santo quis que soubéssemos. Sabemos que um dos doze apóstolos, ele era casado. E essa afirmação está descrita no livro de Mateus, no capítulo 8, do versículo 14. E no livro de Lucas, no capítulo 4, do versículo 38. Esses dois capítulos, eles narram que a sogra de Pedro, ela estava acamada e o Senhor Jesus a curou. Aqui no canal, temos um vídeo que falamos sobre essa cura milagrosa da sogra de Pedro. Vou deixar o link deste vídeo na tela final para você assistir. Mas já sabemos que nominalmente o apóstolo Pedro, ele tinha uma sogra. Mas isso não significa necessariamente que ele estivesse casado quando conhecia o Senhor Jesus. Pois ele poderia ser viúvo na época. Alguns estudiosos sugerem que a maioria dos apóstolos tinham um relacionamento conjugal. E geralmente, essa sugestão é feita considerando o contexto histórico da época em que aqueles homens viveram. Os judeus, desde muito cedo, eram orientados ao casamento. E inclusive, à constituição da família. E especialmente, com a geração de filhos que era identificada como um sinal da bênção de Deus. Não sabemos exatamente as idades dos apóstolos quando foram chamados pelo Senhor Jesus. Talvez, esse chamamento tenha ocorrido quando pelo menos alguns deles já tivessem formado suas famílias. De fato, parece que aqueles homens, quando foram chamados à obra de Deus, já eram homens formados e com profissões estabelecidas. Outros estudiosos também fazem algumas observações sobre isso. Eles dizem que, naquele tempo, geralmente os homens judeus aprendiam as suas profissões enquanto ainda eram muito jovens. Então, o fato de alguns dos apóstolos estarem em pleno exercício profissional quando foram chamados pelo Senhor Jesus, não significa que eles já eram pais de família. Além disso, por causa das demandas da causa do Evangelho num ambiente de grande dificuldade e perseguição aos missionários, como foi o primeiro século, é possível que os apóstolos que ainda não fossem casados quando foram convocados pelo Nosso Senhor Jesus, talvez tenham escolhido não mais se casar. E com isso, eles evitavam um possível sofrimento de suas esposas e filhos e tinham mais liberdade para anunciar o Evangelho em lugares difíceis. Inclusive, alguns dizem que o apóstolo João foi um celibatário, pois quando o Senhor Jesus o chamou, ele ainda era muito jovem, pois tinha acabado de sair da adolescência. Mas certamente ainda havia outros apóstolos casados. Em uma de suas cartas aos crentes de Corinto, Paulo, ele defende o direito dos apóstolos serem casados e levarem consigo a sua esposa em seu ministério itinerante. Nesse mesmo contexto, o apóstolo Paulo, ele menciona o exemplo de Pedro. Ele também indica que outros líderes da igreja primitiva eram casados, como os irmãos do Senhor Jesus, Tiago e Judas. Contudo, o próprio Paulo vivia uma vida de celibatário. Curiosamente, a discussão sobre se os apóstolos eram casados ou não, não é de agora. Ela vem desde os primeiros séculos da igreja cristã. Para se ter uma ideia, já no tempo dos pais da igreja, essa questão era muito especulada. Por exemplo, Eusébio de Cesareia, entre os séculos 3 e 4 d.C., ele fala sobre isso em sua obra eclesiástica. Ele cita Clemente de Alexandria, que viveu no século II d.C., e diz que Pedro e Felipe eram casados. Mas quanto ao apóstolo Felipe, frequentemente, as antigas tradições cristãs o confundem com o diácono Felipe, o evangelista. Esse sim, de fato, era casado e tinha pelo menos quatro filhas. Então, não é possível saber-se se Clemente de Alexandria reproduziu um mal-entendido ou se realmente o apóstolo Felipe também tinha quatro filhas semelhantes a do seu charato. Mas, como disse a nossa amiga Rosângela de Noronha, nós ficamos curiosos em saber mais da vida desses doze homens que foram escolhidos pelo nosso Senhor Jesus Cristo. E temos que nos espelhar nas qualidades deles para, a cada dia, moldarmos o nosso caráter em Cristo Jesus. Gostaríamos de, mais uma vez, agradecê-los pela sua audiência em nosso canal. Seja um colaborador, se inscreva em nosso canal, compartilhe este canal, pois tem sido bênção na vida de muitas pessoas. Que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante sobre ti o teu rosto e te dê a paz. Até o próximo vídeo e que Deus te abençoe. E até o próximo vídeo e que Deus te abençoe.